Muito bem, eu estou aqui no Jardim da Tumba e aqui no Jardim da Tumba tem uma política local que já não se pode mais fazer vídeos, então eu vou falar muito pouco aqui dentro e te mostrar mais as imagens será breve, será rápido, eu vou te mostrar as imagens e vou falando pouco para evitar problemas aqui dentro, tá bom? Então, vamos lá então, eu já vou te apresentar o Gólgota com a visão aqui do Jardim da Tumba eu te apresentei o Gólgota de lá de cima, mostrando todas as partes baixas da cidade agora eu estou dentro do Jardim da Tumba e vou te mostrar todo o Gólgota e toda essa região e depois eu quero entrar na Tumba de Jesus e tentar fazer uma oração para você lá dentro vamos lá, deixa eu te mostrar aqui, vou virar as imagens aqui ó vai vendo, ali é o Monte Caveira a última vez que eu te mostrei de lá de cima já te via toda essa parte aqui embaixo e toda aquela região lá, né? agora vai vendo fica de muita paz aqui, viu? vamos lá então, em direção à Tumba de Jesus eu estou fazendo inclusive até sem pedestal na mão, né? para evitar problema, porque se eles virem com o pedestal na mão, né? pode dar problema, então pelo menos assim representa que é foto, né? vamos lá então, olha que beijo eu peço para você deixar o seu like para cima também compartilhar essa live com todos todos, absolutamente todos que precisam de salvação que precisam da benção da parte de Deus olha que lugar mágico, que lugar gigantesco, que extraordinário olha os pássaros cantando o verde da natureza, né? cuidado com esse lugar, né? aqui é um tanto diferente do Gólgota que é um lugar menos cuidado, né? aqui já é cuidado já é mais zelado, né? como eu amo estar nesse lugar aqui, viu? toda vez que eu venho aqui é uma paz muito grande e aqui tem a seta indicando, né? a tumba tem esses quiosques como você vê esse daqui que serve para ministrar a santa ceia, né? olha só aqui também serve para fazer reuniões você está percebendo a paz nesse lugar? o sossego nesse lugar? vamos lá quando eu mostrei para você a parte do cemitério do Gólgota, né? do cemitério do Gólgota que tem uma parte fechada que ninguém tem acesso é exatamente essa parte que eu vou te mostrar aqui, ó aí, ó tá vendo o paredão que eles fizeram lacrando e fechando tudo? além da tela para o lado de lá que a gente vê para o lado de cá tem outra tela e esse muro que passa pelo meio consegue ver? olha lá a tela e o muro de concreto e do lado de dentro lá também como eu mostrei para você tem uma tela também então esse muro de concreto está no meio para ninguém ter acesso a esse lugar que foi feita as escavações conforme eu falei naquele vídeo vamos lá vamos ao que interessa vamos lá na tumba, né? que lugar, hein? vamos lá quero mostrar para você também aqui como eu já mostrei em outras oportunidades isso aqui é uma oliveira como eu já mostrei em outras oportunidades quero mostrar para você o lagar, né? esse lagar pertencia a José de Arimateia é exatamente isso olha só está vendo? e aqui é é um rodízio muito grande de pessoas meu Deus você vai se aproximando da tumba o corpo inteiro vai arrepiando vou deixar esse peço aí na frente olha isso olha que coisa linda meu Deus aleluia aleluia meu Deus do céu coisa linda Jesus a largaçulha aleluia olha isso aqui aqui o corpo dele foi colocado exatamente aqui exatamente aqui que sensação única que momento único meu Deus do céu eu vou parar as imagens para você refletir por alguns segundos o tamanho do amor dele por mim e por você olha isso olha isso olha isso ele se entregou por mim e por você se isso não é amor o que é amor? é um sentimento? olha isso se entregou pelo teu filho pelo teu marido pela tua esposa pelos teus netos pelos teus avós se entregou pelos próprios inimigos Senhor Jesus Senhor Jesus nesse lugar tão especial eu me curvo em oração na tua presença e peço ao Senhor que abençoe a todos os que estão orando comigo aqui agora visite meu Deus a todos aqui onde eu estou é exatamente o lugar que o Senhor deu a vida por cada um de nós aqui é onde o Senhor meu Pai se entregou por cada um de nós depois de passar toda a humilhação e vergonha lá no Gólgota aqui o teu corpo foi colocado na expectativa de que os restos mortais permaneceriam aqui para sempre mas isso não aconteceu porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e está vivo para todos sempre e tem nas tuas mãos a chave da morte a chave do inferno e ninguém pode te deter abençoe a todos em o nome de Jesus para a glória de Deus amém e graças a Deus olha que lindo olha isso que lugar meu Deus do céu que benção olha que benção olha que maravilha que Deus te abençoe Deus te guarde o nome de todos estão comigo aqui em cada espaço cada lugar que eu estou passando eu estou orando para todos peço para você compartilhar essa live e também deixar o seu like para cima para que mais vidas possam ser alcançadas em nome de Jesus tá faça isso com certeza o Senhor estará te honrando e te abençoando muito tá bom olha aqui mais um olha isso exatamente nesse lugar aqui nesses nesses lugares que você vê essas pedras eram um apoio como se fosse uma colocada as marias iriam sentar ou se acharar para perfumar para perfumar o corpo de Jesus mas quando elas chegaram aqui vou sair aqui deixa eu só mostrar para você olha a saída você pode ver que a porta está aberta a pedra foi removida ninguém sabe ninguém sabe aqui bem de frente está vendo essa imagem está vendo aquela pedrinha pequena lá é uma simbologia uma representação que a pedra foi removida mas aquela pedrinha não é nada diante dessa porta porque a pedra porque a pedra original mesmo que foi rolada para fechar desapareceu é isso mesmo desapareceu provando que nunca mais essa porta será fechada porque ele ressuscitou para todos sempre olha isso olha isso aqui foi onde olha isso onde Maria chegou as Marias chegaram e a pedra já estava removida e Jesus já não estava mais aqui ele havia ressuscitado aqui você pode ver tem um corredor de pedras está vendo o corredor da pedra agora foi colocado uns vasos de flores mas esse espaço aqui com esse com esse meio fio era o lugar exatamente que a pedra corria olha isso não tem dinheiro que paga uma imagem como essa acima de tudo não tem dinheiro que paga um sacrifício como esse perfeito não tem dinheiro Eu vou finalizar com todos vocês Essa parte aqui de cima Já faz parte Do Gólgota Que é o cemitério judaico O cemitério árabe Essa parte aqui Eu vou Eu vou concluir com todos vocês Nessa oportunidade Olha só Que presente Vou agradecer a Deus pela sua vida Pela vida de toda a sua família Dizendo a todos Se inscreva aqui no canal Para você não perder nenhum dos vídeos aqui de Jerusalém Se inscreva, ativa o sininho das notificações E com certeza o nosso Deus estará te honrando E te honrando muito Passa para frente essas imagens Passa para amigos, para familiares Passa para frente para todos Que com certeza Será a benção da parte de Deus Tá bom? Deus te abençoe Obrigado pela sua atenção E que o Senhor Jesus te abençoe Te protege e te guarde Olha lá Pessoas entrando Tumba está vazia Se ele não tivesse ressuscitado Ninguém poderia Ter esse acesso Livre Deus te abençoe Beijo na sua alma Beijo no Jardim da Tumba Pastor Claudio de Oliveira MME Ministério Milagres Extraordinários Deus te abençoe Beijo no Jardim da Tumba